Estamos aqui com ele, tudo bem Antônio, tudo bem Adriano, como vocês estão? Boa tarde pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Adriano. Sou a câmera ali ó. Sou a gente aqui de agro, né? Como o Rosolini bem falou. E trouxemos o Antônio aqui para o time agora. Vai ser o novo responsável aí, vou ficar mais suporte aqui mesmo. Show de bola. Beleza, então. Manda bala do porquê comprar, né? Agora para o Luciano, a SLC Agrícola. É então, estamos bem otimistas com a SLC. A empresa tem culturas que são bem resilientes, mesmo em um cenário de desaceleração global, que são a soja e o milho, que são bens necessários, né? Então, mesmo em cenários de recessão, a população continua consumindo. Outro fator que vemos como bem positivo para a empresa é o fenômeno climático da Laninha, que afeta as regiões sul da América do Sul e América do Norte. E não afetando o portfólio de terras da SLC, que são concentrados no centro-oeste e no nordeste. E as regiões que são afetadas, elas são grandes produtoras, né? Que são a Argentina e os Estados Unidos, são os top 3 produtores, tanto de soja quanto de milho. Então, com isso, estamos esperando que os preços dessas commodities se mantenham em níveis bem atrativos. E também, outro ponto que é extremamente relevante para a tese é o câmbio. Que o câmbio, apesar de ter tido um arrefecimento aí nesse começo de ano com a queda do dólar, ele está perto das... em níveis históricos muito alto, bem acima da média, né? E isso beneficia muito a empresa por ela ser exportadora. E também tem a reabertura da China, né? Que a China é a maior importadora dos dois grãos, né? Do... tanto de soja quanto de milho. E isso deve dar uma impulsionada na demanda por essas commodities. Agora, olhando um pouco mais para o micro da empresa, né? A empresa está com uma alavancagem extremamente saudável, de uma vez EBITDA. E, em termos de investimentos para 2023, a empresa está sem perspectiva de fazer nenhum grande investimento. Já aqui em 2021, ela fez duas aquisições muito grandes, que aumentaram em 44% a área de produção deles. Então, estamos esperando que vai ter um dividendo muito forte, né? Aqui não vai ter investimentos, geração de caixa, né? Com os preços das commodities altos. Estamos esperando um dividendo de aproximadamente 10% a 11%. De yield, né? É, de yield. Sim, obrigado. E, com isso, estamos bem otimistas, achamos que é uma boa ação. Ela está tendo a um valuation atrativo, na nossa visão. Com um preço sobre lucro para 2023 de 8,4 vezes e um EV EBITDA de 5,7 vezes, que é bem abaixo da média histórica da empresa e das suas concorrentes no setor. E temos com um preço-alvo de 60, que, com o fechamento do mercado de ontem, tem um upside de 25%. É, só complementando aí o que o Antônio falou, é justamente isso que a gente enxerga, né? Com os grãos tendo esse lado mais positivo, né? Sendo um bem mais necessário. A gente vê aí uma demanda muito forte chinesa, onde a SLC está extremamente exposta. E, além disso, a gente não vê muito crescimento, muito investimento em CAPEX mesmo, né? Em novas fazendas, novos projetos. Justamente por conta disso que o Antônio mencionou, né? A SLC comprou duas fazendas muito grandes, que aumentou em quase 50%, aí, né? 44%, se não me engano, a área. E aí, esse ano vai ser mais de digerir e aproveitar toda essa expansão que eles tiveram. A expansão vai retomar a partir de 2024, mas a tese para esse ano é justamente tudo isso que o Antônio mencionou, né? Não só a tese macro, que a gente vê como muito favorável para a empresa, mas também esse lado micro, que é justamente a geração de caixa que a gente está vendo, essa alta distribuição de dividendos, muito acima da média histórica. Só uma pergunta. O algodão, que é um pouquinho mais cíclico, né? Como é que vocês veem o algodão e se é relevante no portfólio deles hoje? Ele é relevante. Estamos um pouco mais pessimistas, né? Porque, por ser um bem discricionário, muito usado na indústria têxtil. Então, a gente acha que vai ser um pouco mais impactado, mas a gente acredita que a soja e o milho vão mais do que compensar pela queda do... Qual é a porcentagem de receita, EBITDA, não sei, do algodão? O algodão, ano passado, foi aproximadamente 40%, mas foi um pouco acima da média histórica da empresa, normalmente. Então, um terço, mais ou menos, é... É, por aí. A média é um terço, mas ontem... Ontem, ano passado, foi muito mais, porque o preço do algodão estava em altas históricas, né? Então, acabou impulsionando mais do que deveria. E é isso que o Antônio comentou, né? É muito mais atrelado ao PIB, é mais focado no... É mais sensível, né? Essa recessão global que a gente está vendo, mas, de novo, como mencionado aqui, esse lado de ser bens mais necessários, né? A soja e o milho, a gente acha que vai mais do que compensar aí pelo... Por uma perda que a gente nem vê tão grande do algodão. Então, a gente segue bastante otimista. Maravilha. Obrigado, então, pessoal, pelas considerações.